Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez estou passando aqui para dar continuidade na nossa apostila. Tudo bem? Maternal 1, hoje nós vamos começar trabalhando a página 27, tá? Que é essa daqui, ó. O que que tá pedindo na página 27? Destaque os adesivos dos calçados do Tutu e da Lina, do final do livro e coles no lugar certo. Então, eles estão pedindo para que a gente destaque os sapatos, tanto do Tutu quanto da Lina. E para colar aí no lugar correto. Aonde que é usado os sapatos? Os sapatos, eles são usados nos pés. Então, nós vamos destacar lá no final da apostila e vamos colar aqui. No final da apostila, nós temos esses adesivos aqui. Um sapatinho azul e um sapatinho vermelho. Aí nós vamos voltar lá na página 27 e vamos colar aqui os sapatinhos nos pés deles. Como vocês podem ver, tanto a Lina quanto o Tutu, eles já estão de meia. Então, tá faltando aqui só os sapatinhos, certo? Então, dessa página nós vamos passar para a página 29. Na página 29 está escrito assim, ó. Acompanhe a leitura da letra da canção, depois pinte as roupas do leco com as cores que você quiser. Então, o que que está dizendo aqui? Com que roupa? Meu terno virou estopa e eu nem sei com que roupa. Com que roupa eu vou para o samba que você me convidou. Com que roupa eu vou para o samba que você me convidou. Então, aqui nós estamos falando aí de roupas, certo? Ele está falando com a roupa que ele vai aí para um samba, certo? Um samba que ele foi convidado. Aqui nós temos aqui o leco. E se vocês observarem, a roupinha dele está toda em branco. Tanto os sapatos, quanto a calça, quanto a blusa. Então, para que ele não fique todo branco, eu quero que vocês pintem a ele bem bonito com as cores que vocês preferirem. Tudo bem? Não é uma questão de pedir para o papai e para a mamãe fotografarem a atividade de vocês e mandar para mim, para que eu possa acompanhar aí quem está fazendo as atividades, certo? Para treinar um. Essas são as duas páginas de hoje, tá bom? Na sexta-feira eu volto aqui para dar continuidade aí nas nossas aulas. Tudo bem? Um beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau.